MÚSICA 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 Quem me der ao menos uma vez acredita por um instante tudo que existe acredita Que o mundo é perfeito E que todas as pessoas são felizes Quem me der ao menos uma vez Se seu nome está em tudo E mesmo assim Ninguém lhe diz ao menos obrigado Quem me der ao menos uma vez Como a mais bela tribo Dos mais belos índios Não ser atacado por ser inocente Eu fiz um milho dessa vez Só me lembrou Assim que me fez de volta Eu disse que eu sou só você Que me bendito e me estraute E é só você que tem a cura do meu vício De insistir nessa saudade Que eu sinto Que eu ainda não vi Nos deram um espelho Que o mundo é doente Tentei chorar E não consegui Que eu ainda não vi Legenda por Sônia Ruberti